Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô caipira. Vocês gostaram dos meus apetechuzinhos? Espero que sim. E hoje eu vim aqui falar pra vocês, vim mostrar pra vocês 10 palavras caipiras que todo caipira usa. E a primeira é essa bem aí. E aí bichinha, tu vai acabar no caritó, hein? O que seria acabar no caritó? Significa, gente, tipo, ficar soterona, ficar pra titia, na verdade, não casar, né? Nossa, que biboca! O que seria biboca? Pode ser uma casa pobre, pode ser uma casa escondida, uma casa pequena de palha, mas também pode significar algum tipo de venda ou comércio. Nossa, é boca de siri! Boca de siri é ficar calado, fazer silêncio ou guardar uns segredos. Chamego, bolso! Chamego pode ser uma sedução, um agrado, um flerte, paixão e namoro, tá, gente? Mas também significa algazarra e barulho. Essa palavra aparece bastante em muitas músicas caipiras, muitas canções caipiras e muitas músicas de moda de viola. Fuxicar! 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 Fuxicar é costurar ou remendar roupas velhas. E a palavra também pode ser empregada no sentido de fofoca ou fuxicar. Fuxicar, tá fuxicando aí, hein? Eu sei. Mas tu é uma pichilinga, hein? Pichilinga é usada para designar qualquer coisa que seja bem pequena e bem minúscula. Eu ouvi muito essa palavra quando eu era muito pequenininha, dos meus pais e dos meus tios que ficavam Ô, pichilinguinha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, essa palavra eu ouvi bastante. Chorar o defunto. Chorar o defunto é o mesmo que ficar no velório, lamentar pela pessoa que faleceu. Dar cabo amachado. Dar cabo amachado significa inventar algum problema sem ter necessidade e ter algum tipo de aborrecimento à toa, sem causa aparente. Dorenda, né? Fazer renda, dddd, fazer dorenda. Fazer renda é esperar, esperar. Tomar chá de cadeira por alguém ou ficar sentado o tempo todo numa festa sem ser tirado por ninguém para dançar. Na xinxa, mano. Na xinxa. Na xinxa significa acertar na mosca, dar uma resposta exata, rápida e imediata. Conversar com alguém e dizer diretamente o que quer sem rodeios. E ficar enrolando, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 10 palavras caipiras que os caipiras mais usam. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conheciam já alguma palavra, deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo e vou responder para vocês. E se vocês conhecem mais alguma das palavras, que são várias e muitas, deixa aqui também no comentário para mim conhecer também, junto com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, gente, pera. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Compartilhar para a galera, para todo mundo saber aí as palavras. E deixa o seu gostei. Ativa o sininho da notificação para vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que vai acontecer aqui no canal. E vocês serem notificados em primeira mão. E é isso. Agora eu vou indo. Beijo. Tchau.